Man's Cross Games Olá, sejam bem-vindos ao Man's Cross Games 2018. O meu nome é Mancio Santos e estou cá para vos apresentar os dois WODs que existem nesta fase de apuramentos. Então o que é que vai acontecer? O primeiro WOD é um WOD em que os atletas vão ter que fazer um ladder crescente de thrusters combinado com um ladder decrescente de toe-to-bar. Ou seja, o atleta vai ter que fazer 15 thrusters seguido de 3 toe-to-bar. A seguir 12 thrusters seguido de 6 toe-to-bar. E por aí fora até chegar aos 3 thrusters e aos 15 toe-to-bar. Terminado esse WOD, entra em ação o WOD número 2. O WOD número 2 consiste no quê? Na realização de 3 repetições máximas de shoulder to overhead. Ou seja, o atleta tem que fazer 3 repetições máximas da barra no nível dos ombros até ao ponto mais alto do teto. Nessas 3 repetições o atleta escolhe a peso que quiser. Após ter as 3 repetições feitas pode acrescentar peso até conseguir fazer 3 repetições seguidas. Os 2 WODs funcionam num sistema de running clock. Ou seja, os atletas têm 10 minutos para fazer os 2 WODs. Se terminarem o primeiro em 6 minutos vão ter apenas 4 minutos para realizar o 2 WOD. No final dos 10 minutos. Portanto, a pontuação dos 2 WODs ditará então a classificação final para a fase do apuramento. Boa sorte a todos, excelente apuramento e vemo-nos na grande final. Boa sorte a todos, excelente apuramento e vemo-nos na grande final.